Aconteceu na manhã de quarta-feira mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Tris e Dela do Vale, ministrada pelo presidente da casa, Ricardo Maia. As pautas que obtiveram destaque foram a implantação de uma escola em tempo integral na unidade de ensino Monsenho Gesso, que é um projeto de lei da vereadora Márcia Maia. Outra pauta que recebeu ênfase foi a criação de um plano que possa aumentar a renda da população carente do município e está sendo trabalhada pelo prefeito Davidson Balé. Esteve também presente na sessão a secretária de saúde Fabiana Meireles, juntamente com a coordenadora de imunização, que com o uso da palavra falaram sobre as etapas de vacinação e toda a prestação de contas do município com as doses que estão chegando da vacina. Na oportunidade, a secretária também falou sobre todo o apoio que estão prestando às famílias desabrigadas e desalojadas em virtude das cheias do rio Mearim. Assunto este, que foi bastante argumentado entre os vereadores da casa e sobre também como a prefeitura está se organizando para dar assistência à população que todos os anos são prejudicadas pelas cheias do rio Mearim. Bom, as principais pautas, primeiramente a pandemia com relação à vacinação. A gente recebeu hoje aqui a coordenadora de imunização, Leidiane, juntamente com a secretária de saúde, Fabiana, onde esclareceu aqui diversos assuntos relacionados à vacina. Entretanto, sobre a enchente também, que é um problema hoje já presente. Estamos aí hoje com cerca de 60 famílias desabrigadas ou desalojadas no município e isso nos preocupa, porque com essa pandemia, a questão dos abrigos, então, de certa forma, nos preocupa com relação à vacinação, como é que esse pessoal vai se comportar dentro dos abrigos. Então, isso é uma preocupação da Câmara Municipal de Trisdela do Vale, juntamente também com o prefeito Dr. Deibson Balé, que tem feito aí um trabalho preventivo de grande importância e acredito que a gente vai conseguir conduzir da melhor maneira possível esse momento tão complicado que Trisdela do Vale passa, além da pandemia, a enchente. Como o município está se preparando para dar total assistência aos desalojados das cheias do Meiarim? Bom, graças a Deus a gente está tendo apoio aí de outros municípios com relação a carros, a Defesa Civil também mandou algumas barracas para a gente e, graças a Deus, a gente está tendo aí um grande apoio. Em nome de Jesus, o Rio também, esse ano, acredito que Deus sabe o que faz, não vai dar aquela cheia tão grande como em 2009, onde a gente vai conseguir passar e superar esse momento tão difícil. Olá, bom dia. É um prazer enorme estar recebendo vocês hoje aqui nesta casa. E assim, eu entrei semana passada com esse projeto da Escola em Tempo Integral, onde nós queríamos iniciar exatamente lá na Escola Monsenhor Gesso, ali na Baixada. Eu estive como secretária de Educação durante nove anos no município e esse foi o nosso grande sonho. Sonho este por quê? Porque a gente conhece a realidade e a gente via que ali seria o melhor lugar para a gente iniciarmos na implantação do ensino integral lá naquela comunidade. Nós sabemos hoje que a escola, ela vem com um problema muito grande na questão da evasão, nós temos um problema social iminente ali naquela localidade e a questão também dos índices, né, dos índices educacionais que não foram satisfatórios. Então a gente sabe que a escola em tempo integral, a criança vai permanecer mais tempo na escola e lá ela vai estar tendo o seu reforço escolar, ela vai estar tendo um atendimento mais aprimorado na questão educacional. Então nós entramos com esse projeto, esse projeto foi para discussão durante toda a semana e vai estar sendo levado ao departamento jurídico e vamos aguardar se os nossos vereadores, se os nossos amigos parceiros vão estar aprovando, né, esse projeto. Após a aprovação do projeto, existe um prazo estipulado para que as instalações da escola estejam aptas para receber a população? É, aí esse projeto aprovado aqui na casa, né, ele vai para o executivo, de lá onde ele vai estar fazendo, né, todo o levantamento e dando, é, iniciando, né, a inclusão desse projeto. Na verdade, esse projeto, para iniciar hoje a Secretaria de Educação, ela está preparada na questão pedagógica, né, agora o mais demorado, né, o passo mais demorado vai ser a questão da reforma e ampliação. Porque nós sabemos que nós temos hoje que transformar aquela escola, aumentando o número de salas de aulas, nós vamos ter que fazer o refeitório, o vestiário, o quadra de esporte, porque vai ser trabalhado todas essas percepções no dia a dia do aluno. Lá ele vai ter o esporte, ele vai ter o reforço escolar, ele vai ter a dança, ele vai ter a música, né, então precisa de um local adequado, né, para eles. A vacinação está sendo feita conforme o informe técnico, estamos ainda na primeira fase, sendo vacinados os idosos de 80 a 89 anos, profissionais da saúde. Quantas doses o município de Trezela do Vale já recebeu? Totalizando D1 e D2, 820 doses. Como que irá funcionar a vacinação dos alojamentos aqui, visto que o risco de enchente já está bastante alto? Já temos 60 famílias desabrigadas, vai ser feita nos abrigos, como a vacina está sendo feita em domicílios, a equipe Estratégia de Saúde da Família já está vendo quais são os idosos dessa faixa etária que estão nos abrigos e vai ser feita lá. Hoje pela manhã, né, nós já iniciamos as visitas a esses abrigos com a equipe de saúde, né, a enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, para estar trazendo orientações, informativos à população, a disponibilização de álcool e máscara para essas pessoas que estão abrigadas. Nós também já disponibilizamos a equipe da vigência sanitária para estar fazendo essa ronda, né, dentro desses abrigos, para estar orientando e dando apoio e suporte a essas famílias. Para evitar a aglomeração dentro dos alojamentos, como que a Secretaria de Saúde está trabalhando em cima disso? Nós estamos tentando minimizar o maior número de famílias por localidade. De início, nós estamos trabalhando com algumas barracas casa, né, da Defesa Civil, porque dessa forma nós conseguimos colocar uma família por casa barraca. E dentro dos abrigos, que nós já temos quatro, né, que estão contando com essas famílias, a gente está minimizando, né, colocando antes, utilizando oito famílias numa localidade dessa, nós estamos colocando quatro e estamos distanciando essas famílias. O nível do rio está subindo bastante nos últimos dias. Qual a quantidade de famílias desabrigadas aqui no município de Trisdela do Vale? Hoje nós temos em torno de 60 famílias, né. Até ontem, 10 horas da noite, nós tínhamos 13 famílias nos abrigos. Mas nós tínhamos uma lista de solicitação já grande e já estávamos tentando, né, trazer essas novas famílias. Hoje nós já estamos com um número bem maior, né, de 60 famílias que estão aí enfrentando o alagamento, na verdade. Em virtude dessas famílias estarem em alojamento, já foi montada uma logística de vacinação? Já. Como eu falei anteriormente, a equipe de enfermagem está visitando esses abrigos. E à medida que a gente vai visualizando pessoas que estão inclusas dentro das fases preconizadas pelo Ministério da Saúde, nós de imediato já estamos disponibilizando a vacina. Porém, ao grupo que não faz parte, nós não temos como disponibilizar a vacina. Mas já é uma solicitação nossa, junto à nossa regional, junto ao Estado, que tenha esse olhar diferenciado à Trisdela do Vale com relação à enchente. E nós termos essa aglomeração dentro de abrigos, né, que eles possam estar aí, tendo esse olhar diferenciado para nós, na tentativa de que eles nos dê uma solução, né, ou liberem um quantitativo de doses para que seja feita dentro desses abrigos. Mas ainda não é nada permitido, né, pela nossa regional, pelo Estado, pelo Ministério da Saúde. Inicialmente, nós só estamos vacinando em abrigo pessoas idosas, pessoas oncológicas. À medida que a gente vai visualizando essas pessoas, a gente vai vacinando. A gente já está se disponibilizando para o que possa acontecer. A gente está à disposição para qualquer acontecimento, se acontecer no rio subir mais, né. A tendência que a gente quer é que ele abaixe, né, para não acontecer o que aconteceu ano passado, né, de ter muita gente desabrigada. Como a nossa secretária falou, que os abrigos estão sendo reduzidos à quantidade de gente e a gente já está visitando as pessoas que já estão desabrigadas para acontecer algum problema. Se tiver, a gente já está ajudando.